A Autoridade de Proteção Civil Timor Telecom assina protocolo patrocínio onde divulga mensagem para a população Sira quando antecipa o desastre natural. Protocolo patrocínio entre a Autoridade de Proteção Civil na empresa Telecomunicação Timor Telecom, atua e envia mensagem para a cliente Sira e a território nacional. Banjirato acontece calamidade ruma, homos, medida preventiva Sira. A Secretaria de Proteção Civil Domingos Mariano Reis informa protocolo patrocínio na duração de ida o objetivo é acelerar cedo a população Sira quando um desastre natural. O diretor jurídico no Relação Institucional Timor Telecom, Manuel Cárceres, considera importante a TV Timor Telecom Autoridade de Proteção Civil Serviço Amuto ou de abelha a informação quando há risco de desastre natural. Timor-Leste é a época rua, época Udanian, tempo Udan, época Bailoran. Tempo Ruan é, isso sempre é só desastres naturais. Udan Uso, Udan Monorai, Besai Uma, Besai Uma, Besai Uma, Besai Uma, Rai Halai, Estraga Emaneçação, desastres naturais. Tempo Bailoran, Beemaran, Itasunudut, Itasunu Aymaran, Itasunu Forrosira. Também é, Itapesia sensibiliza e tenha comunidade, sensibiliza e tenha cidadão Sira. Cata, autoridade de proteção civil e a responsabilidade, laos de responsabilidade moral, maior responsabilidade política, ato protege e tenha cidadão Sira, fosse desastres naturais. Tuir dados, cliente deve usar cartão SIM Timor Telecom, a motocryon A35, mas que se sim uma informação gratuita quando a possibilidade acontece, calamidade, não é medida de prevenção Sira. Zona Silva, Abraão da Costa, RTTL. E aí E aí E aí